Tio, quantos você ganha por dia na banca? Desculpa a pergunta. Pois é, mas você perguntou, mas eu posso te responder essa pergunta, né? A pergunta eu posso te responder, mas acontece o seguinte. Quanto que você acha que ganha uma pessoa que trabalha numa banca igual a isso aqui? Igual a essa aqui, né? Banca de revista, mas que não vende revista. Você perguntou quanto eu ganho por dia, por dia, por dia, mas nem todos os dias são iguais. Tem o dia que a venda é tanto, tem dia que a venda é menos, tem dia que é mais. Mas acontece o seguinte, o que eu posso te adiantar é o seguinte. Nem toda venda é lucro, uma parte é lucro. Tem as despesas de luz, de parará, pororô, queimou um monte de lâmpada aqui, ó. Queimou, tive que trocar essa daqui, já troquei. Foi gasto, então nem tudo é lucro. Então acontece o seguinte, eu pego um papel e anoto aí que eu vou te dizer quanto eu ganho por dia aqui, a média, mais ou menos. Anota aí, ó. Mas não conta pra ninguém não, viu? Eu ganho aqui a exata quantia por dia de mais de não sei quantos reais.